Olá, aqui é Eric Klug, presidente da Japan House São Paulo. É um prazer imenso estar aqui no Pavilhão Japonês, no Parque de Ibirapuera. Nós estamos celebrando agora os seis anos da Japan House São Paulo e temos uma exposição, uma retrospectiva desses seis anos no Pavilhão Japonês. São 39 exposições representadas aqui, então você pode rever ou ver as exposições que você perdeu e ir na Japan House, na Avenida Paulista 52, ver a nossa 40ª exposição. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui por diversas razões. Primeiro, o nosso arquiteto, Ken Gokuma, quando veio a São Paulo para construir a Japan House São Paulo, se inspirou no Pavilhão Japonês para construir a nossa fachada de Hinoki. Será um prazer recebê-los aqui no Pavilhão Japonês, um prazer também recebê-los na Japan House São Paulo, que tem essa parceria de longo prazo com o Bunkyo. O Bunkyo é a associação que cuida da comunidade Nikkei no Brasil, que é a maior do mundo. Em São Paulo, nós temos 47 Kenjin Kais, 47 associações das províncias japonesas. É uma representação que não pode ser esquecida nessa celebração dos seis anos de Japan House São Paulo. Legenda Adriana Zanotto